Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sra. Deputada. Eu, em nome do Partido Socialista, vou-me abster de comentar a bondade ou a não bondade do regime de residentes não habituais. E vou, basicamente, falar no que se trata desta proposta. E esta proposta são, sobretudo, três coisas importantes. Credibilidade, confiança e responsabilidade. Qualquer Estado de bem que tem um regime desta natureza que dura há muitos anos, não termina o regime abruptamente, naturalmente, colocando falsas expectativas nas pessoas. E, portanto, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo faz é criar aquilo que é óbvio no Estado que quer ter o bom nome salvaguardado, que é ter um regime de transição que salvaguarda aquelas pessoas e aquelas entidades que já iniciaram um processo e que, obviamente, não podem ser defraudadas. E, portanto, eu lamento, mas a pergunta que quero fazer à Sra. Deputada é se acha mesmo que é proteger o país, é proteger Portugal, acabando abruptamente um regime desta natureza que atrai, naturalmente, outras pessoas que foram importantes, outras pessoas fora do país que foram importantes para o desenvolvimento do país, acabando abruptamente, sem dando nenhuma alternativa para um regime de transição, para aqueles que já iniciaram o processo de residente não habitual. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.